Qual é a mensagem oculta por trás das fotografias de escravizados? Hoje, nós iremos analisar alguma destas fotografias feitas aqui no Brasil no século XIX. Mas desde já, inscreve aqui no canal e vem comigo caçar mais esta história. Primeiro, é importante entender que a ciência histórica ou a pesquisa histórica trabalha com fonte ou fontes históricas. Podemos considerar fontes históricas ou fonte histórica tudo aquilo que é produzido pela ação humana ou que pode apresentar vestígios de sua ação ou também da interferência humana. Ou seja, fontes históricas são marcas humanas na história. Temos várias fontes históricas e a fotografia é uma delas. E ela não deve ser entendida apenas como uma ilustração. Quando olhamos para uma fotografia, apesar de aquele momento ter sido congelado, um instante que foi printado, é importante entendermos que existe um contexto. Um contexto em que essa fotografia foi produzida. E não somente isso, a maneira como as pessoas estão representadas nela. Ângulos, iluminação, diversos outros fatores. Também é importante entender o que o fotógrafo quis mostrar e o que o fotógrafo quis esconder. E é importante entender, inclusive, como as pessoas estão dispostas nessa fotografia. O ano em que ela foi feita. Por que essa fotografia foi retirada. O que significa essa fotografia naquele contexto. Para então, nós fazermos uma transposição e uma interpretação histórica deste registro. Mas eu quero mostrar isso para vocês de uma forma bem mais prática. Então, vem comigo agora. Nossa viagem começa no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, no século XIX. Foi nesta região do Rio de Janeiro, conhecida como Vale do Paraíba Fluminense, que a cultura do café chegou entre os anos 1800 e 1820. E a expansão se justifica por várias razões. Primeiro, pelo mercado consumidor externo e interno em expansão. Podemos também analisar a expansão das terras férteis agricultáveis no Brasil. A questão da mão de obra escrava, que barateava os custos de produção. E uma outra, e não menos importante, é a logística, a estrutura das estradas para o escoamento da produção, que já vinha sendo desenvolvida desde o período da mineração. E foi nesta região que o fotógrafo Marco Ferrez, que é considerado um dos maiores ou mais importantes fotógrafos do século XIX no Brasil, ele registrou a vida e o cotidiano em algumas destas fazendas do Vale do Paraíba Fluminense. Dentre as centenas de fotografias do Marco Ferrez, existe uma série de cerca de 65 fotografias que são só sobre a cultura e as fazendas de café. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o Instituto Moreira Salles e para a Brasiliana Fotográfica, que são duas organizações brasileiras muito importantes, onde você pode consultar e analisar melhor estas fotografias. A primeira fotografia que quero analisar com vocês é esta fotografia feita por Marco Ferrez numa fazenda na região de Sapucaia, fazenda Monte Café, no Rio de Janeiro. Bom, como vocês podem perceber, nós temos aqui um terreiro onde o café era espalhado para a secagem. Eu quero que vocês percebam a distribuição das pessoas aqui neste terreiro. Pode não parecer, mas aqui eles estão posando para a fotografia. Por que eles estavam posando para a fotografia? Era um momento em que o Brasil estava enfrentando fortes pressões para a extinção do trabalho escravo, principalmente por parte da Inglaterra. E, nesse caso, essa fotografia rodava o mundo em forma de postais. O que eles querem mostrar aqui? Uma escravidão disciplinada, ou seja, uma senzala pacificada, o que, obviamente, não era verdade. Mas, como eu disse, a fotografia não só revela aquilo que ela está mostrando, mas aquilo que ela deixou de mostrar. Percebam aqui que eles não estão vestindo com as suas roupas do trabalho cotidiano. São roupas muito bem limpas, muito bem organizadas, todos muito bem vestidos para posar para uma foto. O que nós temos aqui é toda uma encenação, certo? Uma encenação que foi organizada, obviamente, pelo próprio fotógrafo. Porque este era o objetivo do fotógrafo, mostrar isso. Obviamente, você vai encontrar no meio dessas pessoas aqui um homem branco, que você pode perceber. Ele pode ser aqui o senhor, ou um dos senhorios, ou o responsável pela condução dos escravizados. Percebam que todos os escravizados estão aqui segurando enxadas ou com cestos às costas no universo do trabalho. As crianças muito bem vestidas, ou seja, um universo muito bem disciplinado. Mas aí a gente pode se perguntar, por que tirar foto de fazendas com escravizados, sendo que no mundo inteiro este sistema já estava em declínio? Qual era a grande razão de se mostrar esta visão de uma fazenda escravista pacificada? A quem eles queriam convencer? O que é preciso compreender aqui é que a fotografia educa o olhar. E normalmente ela passa uma mensagem para além daquilo que nós mesmos criamos de expectativa. É a linguagem de um tempo. Não é só um instante e um momento. Ela produz significados importantes que não podem ser ignorados. Neste cenário, os escravizados estão sendo mostrados como pessoas trabalhando e não como as denúncias que chegavam e se conheciam ao redor do mundo da brutalidade do sistema escravista. Aqui você não vê o escravo maltrapilho nessa foto. Você vê o escravo trabalhando, os escravizados trabalhando. E isso é importante considerar. Outra foto que me chama muito a atenção é esta aqui de 1882 que retrata a colheita de café. Vamos analisar ela com bastante calma. Vem comigo e dê uma analisada nesta foto. Eu quero que você perceba que os trabalhadores estão no meio da plantação de café. Então vamos dar um zoom aqui para percebermos alguns sujeitos aqui. Vamos pensar, por exemplo, nesse trabalhador escravizado segurando o seu cesto. Um pouco mais à esquerda, sua peneira. Um pouco mais à esquerda nós teremos uma senhora carregando um cesto na cabeça. Todos os vazios. Eu quero que você também perceba essas mulheres aqui colhendo café. Essas senhoras escravizadas colhendo café. Vamos analisar também mais outra aqui, outra senhora colhendo café. Um menino colhendo café. Ou melhor, com cesto às costas. Um outro senhor também com cesto às costas. Ou seja, podemos evidenciar aqui Os trabalhadores não é um flagrante do trabalho. Isso aqui é uma representação do trabalho. Eu vou dar um zoom aqui nessa figura. Nós podemos perceber claramente que é uma criança em meio ao trabalho escravo. E esta senhora também. Uma outra senhora. Aqui atrás nós temos algumas estruturas. As estruturas onde ficavam guardadas. Pode ser que aqui seja a senzala. Você percebe que as roupas estão muito limpas. A estrutura aqui atrás também. Uma estrutura de um depósito. Que era muito comum ter. E é claro, no meio de tudo isso, nós temos, como na fotografia anterior, Provavelmente, a figura ou do senhorio, do dono da terra, Ou, quem sabe mesmo, do feitor desses escravizados. E o que é importante perceber nessa fotografia aqui? Vocês conseguem perceber, por exemplo, Que nós temos aqui o rosto, o olhar dos escravizados. Esse diálogo que a fotografia consegue captar. Que apesar da postura desse teatro e dessa encenação, Não se consegue esconder a frustração. Até o doguinho tem aqui, o cachorrinho aqui. Não consegue esconder a tristeza, o cansaço. A humilhação desse viver escravizado. Das condições degradantes. Percebam, por exemplo, esse senhor aqui. Que poderia também, apesar de ser um homem negro, Poderia muito bem ele ser um dos feitores. Que não era incomum. Alguns conhecidos, inclusive, como capitães do mato. Não podemos dizer que não ou que sim. A fotografia não elucida tudo. Podemos perceber essa outra senhora aqui. A jovem que olha para baixo. Todos segurando instrumentos de trabalho. O que eles querem mostrar? Que a senzala estava pacificada. Ou seja, que o trabalho dos escravos no Brasil era algo comum. Era algo que tênue e que não encontrava barreiras para a produção ou para atender as demandas específicas que houvesse no mercado interno ou externo. Essa troca de olhar, ela é muito peculiar. Porque aqui nós conseguimos perceber que é no silenciamento que nós conseguimos escutar muitas vozes. Vamos comigo analisar agora outra fotografia. Eu quero que vocês percebam nessa fotografia aqui, que é de 1885. Já faltando aí três anos para a abolição da escravidão. E a quantidade de pessoas em situação de escravidão que ainda existia nessa fazenda no Vale do Paraíba Fluminense. Bom, vamos chamar a atenção aqui, analisando essa fotografia. A partir, por exemplo, quando nós vemos que esse senhor está calçado e todos os outros não calçados. Você percebe, por exemplo, que todos estão segurando seus instrumentos de trabalho. Pelos rostos é possível perceber também um pouco da idade dessas pessoas. Temos senhores mais idosos aqui, por exemplo, mais adultos. Aqui nós temos os mais moços, crianças, aqui em cima do carro de boi. Todos segurando as suas inchadas que estão limpas. Então, teoricamente, seria indo para a colheita de café. Ou seja, o título da fotografia é esse partindo para a colheita de café. A carroça ou carroção aqui era necessário para colocar o café, obviamente. Não quer nem dizer que nessa época estavam colhendo café. Porque, na verdade, essa fotografia aqui é uma encenação. Nós conseguimos perceber a maneira de vestir também. Possivelmente era um dia frio. Nós podemos perceber isso, possivelmente. Devido aos trajes que estavam. Então, com certeza, a região também das serras eram regiões mais frias. Dependendo da hora que a fotografia foi retirada. O número de mulheres também aqui chama bastante atenção. E principalmente porque a maioria delas estão com crianças de colo. Nós temos aqui uma, duas, três, quatro mulheres. Todas com recém-nascidos. Todas com crianças. Crianças de colo. E elas estão carregando aqui as bacias na cabeça. Aqui tem o ar da chuva, algumas roupas. Ou coisas assim. O que não quer dizer que eles realmente, volto a dizer, estavam partindo para a colheita de café. Porque isso aqui é uma encenação para uma fotografia. Como se fosse. É possível perceber também a presença de dois homens brancos aqui. Que já era comum nesta época. Porque havia tido uma grande leva de migração. Uma primeira grande leva de migração. Ainda na primeira metade do século XIX para o Brasil. E estes homens trabalhavam em condições diferentes. Mas trabalhavam em alguns lugares junto com os escravizados. Mas, obviamente, com situações sociais diferentes. Uma coisa importante aqui é que a gente vê também a quantidade de crianças. De meninos que estão aqui no trabalho. O ranço da escravidão também é o que sustenta o trabalho infantil no Brasil. O que é importante nós entendermos e compreendermos isso também. E a presença de pessoas que eram aqui, poderia ser aqui um capataz. Nós temos aqui um outro senhor negro aqui, próximo a ele. E o menino carreiro, que guiava os bois. Tem outras fotografias com ele. Hoje eu não vou comentar ela. Mas tem muito a presença de um garoto guiando o carro de bois. Esse outro senhor aqui está com um guarda-chuva. Como vocês puderam ver, também existe um guarda-chuva aqui nessa bacia dessa senhora. E dessa outra senhora aqui também. Como eu estava dizendo, possivelmente era um dia churroso, um dia frio. E essa disposição. E descalços todos. Por que escravizados não usavam calçados nesse período, né? Era meio raro, mas também vocês podem ver que uns colonos também, possivelmente. Uma outra coisa importante a analisar é que na fotografia do Mark Ferrez, três elementos são muito presentes. A estrutura, a natureza e pessoas. Era uma forma de dizer que essas coisas, elas estavam em harmonia. O trabalho, o desenvolvimento e a natureza. O que, obviamente, destoa do que era de fato a realidade. Porque as imagens que se pretende passar da escravidão para o exterior eram a imagem de que a violência era apaziguada. Que a escravidão no Brasil era, na verdade, uma violência que havia sido apaziguada. E que a senzala não se insurgia. O que é, obviamente, mentira. Tem um trabalho muito interessante do professor Ricardo Pirola, da Universidade Unicamp. O livro dele chama-se Senzala Insurgente. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um livro muito bacana para você ter acesso a ele aí. Estudar um pouco sobre como eram as resistências, as múltiplas resistências dos escravizados durante o período. Da escravidão. Uma outra coisa importante ao analisar esta fotografia, para além do tempo, a disposição da sua arquitetura, é pensar em como o escravizado reagia diante deste registro. É muito comum nós encontrarmos as pessoas muito sérias nesse registro. Mas, os escravizados, eles conseguem transmitir, não somente através do seu olhar, mas da sua postura, o desconforto com esta situação. E isto é possível nós percebermos. Isto não dava para ser editado. Não foi possível editar. Por mais doce que quisessem representar a escravidão, não conseguiam representar, não conseguiam editar e retirar do olhar do escravizado o sentimento. este olhar expressivo que nós conseguimos perceber aqui nesta foto e em diversas outras fotos de escravizados que tem no Brasil e também no mundo. Gostou desta história? Então se inscreve no canal e vem comigo caçar novas histórias. Porque tudo tem história. Tudo é história. A África tem história. Os africanos têm história. Os afrodescendentes têm muita história. E eu vim aqui contar elas para você. A África tem história.